Hum, parece que você está melhor. Sua temperatura está normal de novo. Em alguns dias, vai estar se sentindo um pepino melhor. Entendeu? Um pepino melhor. Entendeu? Um problema melhor, porque você é um pepino do mar. Tudo bem, vamos te levar de volta pra casa. Perita, está aí. Claro, Capitão. O que aconteceu? Estamos com uma emergência aqui no centro de comando. A máquina de chocolate quente enlouqueceu e não... Não conseguimos desligá-la. A bateria do Alpha-E está quase acabando. Eu ia trocá-la, mas... Isso pode esperar. Estarei aí um minuto. Parece que o Alpha-E está pronto pra partir. Prontinho. Bem confortável. Hum, onde está a perita? Nossa, está bem escuro aqui embaixo. Assim está bem melhor. Tudo bem, pepino do mar. Foi aqui que eu te encontrei. Pode ir. Obrigado. Pelas minhas nadadeiras. Eu acho que eu estou preso aqui nesta fossa. Mas você vai dar um jeito de sair daqui, Pepe. Calma, vai ficar tudo bem. Tudo bem. É só um pouco escuro aqui embaixo. É só isso, Pepe. Eu não preciso ter medo. É só chamar o Octomódulo pelo rádio. Alô? Pepe chamando o Octomódulo. Alguém está me ouvindo? Responda, Octomódulo. Alô? Eu estou sem rádio. Parece que a bateria acabou. Prontinho, capitão. Está consertada. Da próxima vez, lembre-se de colocar os marshmallows no chocolate depois que sair da máquina. Obrigado, Perita. Muito bem. Vamos limpar esta bagunça e colocar o Octomódulo em movimento. Sim, sim, senhor. Deixar o capitão. Navegando muito bem. Dashi, faça a chamada. Quase. Sim. Perita. É. Shillington. Presente. Professor Sabedor. Sim, sou eu. Vitor e Vege Mais. Ah, acho que isso é um sim. Capitão Polar. Ah, Dashi, eu estou bem aqui do seu lado. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Pepe. Pepe. Pepe, responda. Pepe. Parem o Octomódulo. Onde nos sete mares está o Pepe? Este Octobastão Luminoso vai me ajudar a enxergar melhor. Pelo menos enquanto eu penso no que fazer. Boo. Pepe. Pepe, onde você está? Pepe, você está aqui? Pepe, você está aqui? Cadê o Alfa E? É melhor verificar o localizador. Ai, não. Capitão, o Pepe deve estar no Alfa E. E ele está preso no fundo da fossa submarina. Pepe, responda. Alô? Alô, Pepe? O rádio dele não está funcionando? A bateria do Alfa E deve ter acabado. Dashi, ative o Octoalerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, não temos tempo a perder. Temos que resgatar o Pepe. Quase. Perita, para o Alfa C. Quem, quem, quem é você? Boo. Você, você me assustou. Desculpe, mas você perguntou quem eu sou. Sim, eu perguntei. E quem, quem é você? Boo. Pode parar de fazer isso. De fazer o quê? De, de me assustar. Eu não queria te assustar. Desculpe. Bem, tudo bem. Então, qual é o seu nome? Boo. Boo, Boo, Boo. Meu nome é Boo. Sou um peixe olhos de barril. O quê? Um olhos de barril. Boo, todo mundo acha que somos assustadores. Porque temos essas cabeças transparentes. E porque fazemos isso com os olhos. Ah, viu? Uau. Isso é bem assustador, Boo. Viu? Eu te disse. De acordo com o localizador de alfas, o Alfa E está preso em algum lugar por aqui. Dentro daquela fossa. Capitão, o nosso Alfa não cabe ali. Ela tem razão. Perita, espere aqui. Vamos precisar do cabo de reboque. Ou quase eu. Vamos até lá. Ei, quer brincar? Agora? E por que não, né? Se chama Eu Vejo com os Meus Olhinhos. Um dinosoló em volta e fala a letra da primeira coisa que estamos vendo. E o outro tem que adivinhar o que é. Que legal, mas é um pouco escuro aqui. Mas tudo bem. Eu Vejo com os Meus Olhinhos. Alguma coisa com... P? Por acaso é um pinguim? Não. Plankton? Não. Ah, eu desisto. O que é? Um polar. Um urso. Ah, tudo bem. É minha vez. Eu Vejo com os Meus Olhinhos um Urso Polar. Aquele Urso Polar é o Capitão Polar e o Quase. Eles vieram me resgatar. Pepe, você está bem? Sim, Capitão. Eu fiquei preso aqui porque a bateria do Alpha E acabou. Mas eu estou bem. E quem é esse pequenino aí do seu lado? Ah, este aqui é o meu novo amigo. Boo! Ai! Belas barbas do pirata. Que tipo de monstro do mar é este? Não sou um monstro. Meu nome é Boo. Eu sou um peixe olhos de barril. Minha cabeça é transparente. Sim, sim. Beretta, vamos precisar do cabo de reboque. Pode deixar, Capitão. Vamos prendê-lo no Alpha E e tirá-lo daqui. Muito bem. Pode puxar. Com calma, perita. Cuidado. Capitão, cuidado. O que aconteceu aí embaixo? Vocês estão bem? Estamos bem, perita. Mas uma pedra caiu em cima do cabo e não dá mais para movê-lo. Capitão, o que vamos fazer agora? Bom, eu acho que o quase eu vamos ter que tentar tirar aquela pedra enorme do caminho. Pepe, perita, vocês puxam para cima e tentem desviar das pedras. Mas como eu vou fazer isso se o Alpha E está de ponta cabeça? Eu não vou conseguir ver nada. Ah, conhecemos alguém que vê por todos os lados. Conhecemos? Claro que conhecemos. O Boo! Claro, eu ajudo o Pepe a manobrar. Octonautas, então vamos lá. Vou contar até três, quase. Um, dois, três. Ah, e vou ver. Agora, perita. Agora, vire para a esquerda. Só um pouquinho. Tudo bem. Calma. Vire para a direita. Isso. Agora, para a esquerda. Só um pouco. Ah, muito bom, Pepe. Continue reto. Muito bom. A gente conseguiu. Equipe, bom trabalho. E você também, Boo. Quem? Eu, Boo. Ah! E o que é um pouquinho que você tem agora. E você também pode... E as weis assim. Não posso... E você também, ah sabe? E você também, ah, vai se bem... E aí, ah... E aí, ah, tá?